Música Bom pessoal, essa é a minha vizinha Joana Talvez alguns de vocês já conhecem de outros vídeos Um dia ela experimentou o meu pão integral Gostou né Joana? Sim E queria saber como é que fazia E aqui nós estamos hoje Que eu vou ensinar a Joana a fazer o pão E eu acho que o melhor jeito dela aprender É ela botando a mão na massa Então eu vou para o outro lado da câmera Vou ficar segurando e vou dando as instruções Vamos lá Dona Joana? Vamos lá Então tá bom Eu vou contar umas historinhas primeiro Porque eu acho que tem várias dicas que vale a pena a gente passar Sabe? Sim Seguinte, a primeira coisa que você vai fazer Joana É esquentar o fermento É esquentar a água por fermento aliás Isso Então você vai pegar, tem uma panelinha ali em cima da pia Nós vamos encher essa panela Que tem um litro e meio de água Agora você bota ali na primeira boca Na verdade nós vamos esquentar essa água Para o fermento funcionar melhor Porque acho que você já sabe O fermento funciona bem com 45 graus É a temperatura da mamadeira do nenê Quando você coloca ele na água de 45 graus Ele acorda Tá certo? Certo Então, aí o que você vai fazer? Nós vamos pegar essa xícara aqui E botar um pouco de açúcar mascavo Que é para alimentar o fermento Você pode botar aí, acho que uma colher de sopa de açúcar Tá bom Quem não quiser botar açúcar Pode botar farinha Gente que não gosta de açúcar, né? Porque senão vai ficar meio doce Isso Pode botar essa colher Não, na verdade é dentro da xícara Isso aí que você vai botar Isso aí E antes de mais nada Nós vamos testar a temperatura da água Para ver se ela não vai matar o fermento Porque se ela tiver mais que 45 graus Ela mata o fermento Tem que estar morno só Tem que estar morno E morno, de novo, lembrando É a temperatura da mamadeira do nenê Assim, você imagina que o nenê vai queimar a boca Então fala, não Então não usa Ah, uma outra coisa O melhor dia para fazer pão São aqueles dias quentes, né? Quente e úmido, que nem está hoje Mas se você quiser fazer no frio Também dá Como é que você faz? Você faz do mesmo jeito Só que na hora que a gente for deixar a massa descansar Sim A gente dá uma pré-aquecida no forno Bem fraquinho, né? Deixa ele morninho E deixa a massa crescendo lá dentro Ah, tá bom Porque daí ela vai crescer do mesmo jeito que se tivesse calor, né? Calor Só que se não Para pré-aquecer é bem pouquinho Porque senão Senão você vai começar a achar o pão, né? Acha o pão da hora Isso aí, é Ó, já deve estar bom lá, Jona Agora que você... Isso Dá uma testada, né? Porque hoje ela vai crescer de qualquer jeito mesmo Tá Tá morno, né? Tá Isso, tá bom Agora Você não precisa mexer, não Você pega o fermento E despeja aí dentro Agora você pode mexer Agora você esquece isso aí Bom, agora o óleo É... Nós vamos despejar aí Uma quantidade Mais ou menos Nós vamos fazer quatro pães, né? Esqueci de falar Eu quero fazer quatro pães Por isso que eu já peguei Mais ou menos Um litro e meio de água Então Para quatro pães Eu colocaria assim Umas Três colheres de sopa De óleo Se você quiser medir Você mede Se você quiser jogar direto Você joga Mas vai ser Aqui na bacia, né? Ah, agora é na bacia É Isso aí Já vi que a dona Jona Gosta de medida, né? Porque eu já jogava o óleo direto Aí Isso Três Três colheres de óleo Isso De sal Para quatro pães Eu coloco Uma colher de sopa de sal Mas não precisa ser Muito cheia, não Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a água E jogar aí dentro da bacia Certo? Essa aqui, né? Isso, é Veja a temperatura dela Ela não pode estar fervendo Essa água de jeito nenhum Ela tem que estar meio quente só Tá um pouquinho mais quente? Tá Tá, mas pode jogar ali na bacia Ela só não pode estar fervendo Pode jogar toda ela Agora é a farinha Nós vamos pegar a farinha Mas antes de colocar a farinha Eu queria falar um pouquinho Da farinha As farinhas são diferentes Você vai comprar numa loja um dia E vai fazer um pão Ele vai sair de um jeito Você vai comprar outra loja Outro dia Outra marca Vai sair de outro jeito Às vezes da mesma marca Sai meio diferente Porque as farinhas Não costumam ser iguais Eu não sei o que que é Se é a quantidade de glúten Que tem Se é por causa Que estava mais velha Se é o tipo do trigo Eu não sei o que que é Mas então Você não estranhe Se o seu pão sair diferente Porque as farinhas também variam Agora você vai jogando farinha E vai mexendo com a colher Devagarzinho Para ir testando Aí você vai mexendo E aos poucos Nós vamos ver Que ela vai ter que ficar Com a consistência De uma sopa meio grossa Nessa hora A gente vai parar E colocar o fermento Certo Isso Agora você já pode Botar o fermento Você reparou Que ele começou a crescer? É Então Ele já está vivo Quer dizer que ele está vivo Ah É Porque se ele não crescer Ele vai te dar trabalho Vai demorar para o pão crescer Ou ele não vai crescer De jeito nenhum Porque você tem que olhar O prazo de validade Do fermento Nesse saquinho Tem prazo de validade Nossa Subiu bem Subiu né Então É interessante Que ele já está fazendo Um barulho Que parece que ele está É diferente já O barulho que ele está fazendo A hora que você mexe a xícara Porque ele já formou Aquelas bolinhas de ar Isso Dá uma mexida E depois dessa mexida Nós vamos deixar a massa Descansar Por um Mais ou menos Um Hoje eu calculo Que nós vamos deixar Uns 40 minutos Descansando Então aí agora A gente cobre isso aí Pronto Agora a gente espera Até o pão crescer Até o fermento Começar a atuar bem Certo Eu acho que vai dar Uns 40 minutos Certo? Vamos arrumar Uma programação Para nós agora Tudo bem Dona Joana Passou uns 40 minutos Mais ou menos Nós vamos olhar agora Ver se o pão cresceu É Não A senhora que vai olhar Não sou eu não Então Formou uma espuminha em cima Não formou? Formou Então E o cheiro deve estar Deve dar um cheirinho Meia azedinho É Cheiro de pão Então quer dizer que o Cheiro de pão É Quer dizer que o fermento Está atuando Então agora nós vamos tirar daí Colocar mais farinha E vamos amassar o pão Vai botar para trazer Ele aí na mesa Aí Alguém que reparou Nós colocamos em cima Do fogão de lenha Que o fogão de lenha Estava um pouquinho mais quente Só que ele não estava Quente demais Aí vai derramando Uns poucos E mexendo com a colher Esse trigo aqui É diferente É O outro tem Dá muita liga É verdade Esse aí não dá tanta liga Bom Isso aí eu estou deixando A dona Joana fazer Do jeito dela Mas eu já tinha derramado Metade do saco aí Ela gosta de fazer Aos pouquinhos Eu tenho medo De se perder É Mas é o seguinte Se botar farinha demais Sempre dá para botar Um pouco mais de líquido Dá para salvar Não vai perder Não Então agora Nós vamos mexer Colocar farinha E mexer Até no ponto Que nós vamos conseguir Fazer com a mão Isso aí É É É Por a mão na massa Tem que pôr a mão na massa Senão o negócio não sai Agora eu vou ver o pão que vai sair né Ah vai ficar bom Só pode ter certeza Que vai acabar É o pão preto É pão preto mesmo E essa moda de fazer pão aqui É diferente Diferente porque Como que é o jeito Que a senhora conhece O que eu faço Eu morno O leite Aí eu Eu dissolvo primeiro Que nem eu falei Por exemplo Vai um Um quilo de Trigo Acho que é um Envelopinho daquele É 10 gramas né Um envelopinho daquele De fermento Aí eu coloco O trigo na bacia Seco né Seco Aí eu desmancho O fermento Misturo ele Ali na farinha Aí depois vem o leite morno E eu começo com o líquido primeiro né Começo com o líquido primeiro Sabe por que eu gosto De começar com o líquido Porque eu acho Que mistura melhor É Eu tenho a sensação De que a massa Fica mais homogênea É com certeza Fica Porque daí A outra vai ficando seco Você vai colocando Líquido Aos poucos E depois Ela fica uma massa Bem dura Com pouco líquido Daí eu tenho que Sovar ela Sabe Sovar em cima De uma mesa Em cima De uma Pia De alguma coisa Mas sovar mesmo Até ela ficar no ponto De enrolar Daí ainda vai Aí eu deixo crescer Aí depois que eu enrolo Ah, primeiro a senhora sobe Deixa crescer Depois que colocar Depois eu faço Enrolo os pãozinhos Daí eu deixo ele Crescer Cobro ele com pano de novo Deixa ele crescer Mais um pouco Pra depois eu pôr no forno Tá certo É diferente mesmo É diferente Mas olha Eu vou falar uma coisa A senhora pode fazer Desse jeito Que a senhora faz Também E ver qual que a senhora Prefere Porque Esse aí é o meu jeito De fazer É Cada um tem um jeito Que aprenda Né É É Desse seu jeito Dá certo Também Dá Essa massa Tá bem liguenta Vai ficar bom Tá Ela tá dando liga Agora É Vai mais um pouco Farinha Vai bem mais Porque senão Ela só não consegue Botar a mão aí dentro Pode botar tudo Não vai conseguir Pode botar tudo Que eu vou ver Se eu tenho mais farinha Ela já tá começando A tomar uma consistência Tá Boa pra gente botar a mão aí Ah dá pra ver Eu vou ver se eu acho Mais farinha ali no meu armário Então Eu acho que é muito bom Mas daí você Não Mas é É muito Mas aí a gente congela ele Né A gente faz É claro que é mais gostoso Comer ele É Fresquinho É Mas Pra ficar fazendo isso Todo dia É uma mão de obra Né Às vezes a gente tá com muito serviço Não dá tempo De ficar fazendo Então aí eu congelo Ele fica congelado Um tempo indefinido Né Mas daí Depois pra comer Come ele assim Ou tem que esquentar No forno Nalguma coisa Antes de comer Eu tiro ele da geladeira Pelo menos umas duas horas antes Né E deixo fora da geladeira E corto normalmente Aí ele corta normal Não Ele corta normal Não precisa aquecer Em forno nenhum Não Não Ele fica gostoso Igual pão mesmo Ah que bom Só que eu sempre aqueço Porque é mais gostoso A aquecido Né Dona Joana Agora eu não vou botar a mão na massa Se não Depois eu não boto a mão na câmera Mas tá com o cara Que já dá pra Começar Botar a mão na massa É isso aí Por que eu seguro aí a câmera pra vocês dois? Não, não, não Acho que Deixa ela Eu acho que ela tem que passar por isso Né Se grudar na mão Vai grudar na mão E aí a gente fala sobre isso Eu tenho que passar por isso? Tem que passar por isso Essa aprovação aqui hoje? É Então agora É uma hora que eu faço Do seguinte maneira É Eu Primeiro eu tiro a massa da colher E aí Eu jogo um tanto de farinha a mais E vou tentando deixar a minha mão sempre seca Porque se a mão meter dentro da massa aí Aí depois você não consegue amassar nada Depois Vira uma meleca só Então O lance é ter a mão seca Sempre com a mão Com um pouquinho de farinha Tá cheirando pão já? Tá Aí o que eu faço? Eu jogo um tantão de farinha aí Tipo um copo bem cheio Isso Isso aí É mais ou menos É espalhado Isso Agora A sua mão tá seca, dona Joana? Tá Então Com a mão seca A senhora vai Primeiro Entra em contato com a farinha E depois vai tentando Amassar essa massa Não, não Assim não Com a mão espalhada A mão aberta A mão aberta Isso Será que eu vou ter que botar a mão aí? Sei não Sei não, né? Sei não Então eu quero um Vem cá Isso O senhor tá pensando que é só eu que vou pular a mão na massa? Aham Ah Eu vou explicar Vou ter que mostrar Porque é um jeito que eu faço Que eu acho que é Cada um tem um É assim ó É assim ó Tá vendo? Esse jeito E aí tem que ter um jogo de cintura E aí o corpo empurra a bacia O corpo empurra a bacia É um rebolado Vai girando Tem que saber dançar Mas então eu não vou saber se eu vou fazer esse pão Porque eu nunca não sei da vida Ah então é hoje Você vai ter a primeira vez Aí tá vendo ó Levanta ele Tá vendo ó Esse aqui Esse aqui que é o jeito mesmo É lógico que a senhora pode achar o seu jeito também né É diferente Mas ó É assim que faz E ele já tá mais ou menos com a quantidade de farinha Agora você tem que fazer também Eu vou lavar minha mão Vamos lá Joana Encosta no quadril aí Dona Joana A senhora tá muito parada Tá dando certo? Ih Joana Ah não sei não Não mas tem que botar mais farinha Dona Joana Posso pôr? Pode Faz favor Faz favor Não ó Então olha Todo mundo presta atenção Isso aqui não pode acontecer ó Isso aqui Isso aqui não pode acontecer gente Então o que ela vai ter que fazer Limpa 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 ó Pega uma colher e limpa Por isso que eu falei A mão tem que sempre tá com Seca e com farinha em volta dela Porque senão gruda aí A gente não consegue amassar direito Mas foi bom que deu errado Porque aí né Muita gente vai passar por esse problema É São coisas que podem acontecer em casa Então já A pessoa já não assusta Legal Aí o que eu faço Eu coloco mais um pouquinho de farinha ó Isso Ah mas essa receita de pão aqui Vai farinha hein Vai Eu já tô achando um absurdo Como assim? Mas isso aqui vai dar uns 4 ou 5 pães Quer tentar de novo mamã? Ou o que que eu faço? Eu acho que essa não consegue ó Vai dar muito pão Vai dar 5 ou 4 pães Tá parecendo eu fazendo Querendo fazer tipe-tipe Viu? Tá falando? Pronto Legal Tá bom assim Olha O pão quanto mais amassar Vou explicar aqui uma coisa Quanto mais amassar Mais ele vai ficar consistente E durinho Seis Se a gente deixar assim Ele vai ficar mais macio E mais solto A gente pode escolher A pessoa vai fazer do jeito que ela quiser Aí depende É o jeito Então o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar essa massa Nós vamos cortar essa massa em 4 pedaços Tá? Cadê um lugar pra colocar isso aqui? Nossa Isso que você falou então é um segredo? É Não é segredo É uma dica É uma dica É verdade É uma dica Então Mas antes de mais nada Eu acho que é melhor você lavar sua mão Tá melequente Tá muito melequente Então enquanto a dona Jona lava a mão Nós vamos Botar óleo Na forminha Nós vamos untar Bom Já que eu tô fazendo Deixa eu fazer Eu faço com a mão Ou com o pincel Se você tiver um pincel bom em casa Que você não usou pra outras coisas Você pode usar o pincel Que é bom também Vai com a mão mesmo Eu faço com a mão Já que não tem pincel Aí o que que eu faço? Eu coloco um pouquinho de farinha Aqui dentro delas Que nem bolo Que nem faz untar forma pra bolo Só pode fazer Pena que o cheiro não passa, né? Porque já tá cheirando o pão Já tá com vontade de comer já Ah, mas nós vamos comer Vamos dar uns pãozão grande, viu? Coloca É Sai de mais uma forma? Não, mas vamos fazer com essas mesmas Então dona Jona, agora eu vou deixar a senhora fazer Cortar essa massa em quatro Quatro pedaços Aí vai botando os pedaços aqui, ó Coitava num melecar o olho Igual é melecar Não, mas então joga farinha Quando for melecar, joga farinha Sabe que eu enfio a mão aí dentro E pego a farinha É que esse saquinho é pequenininho, né? Isso, aí É a primeira vez Sempre acontece, né? Isso, aí vai pra cá Vai separando os pedaços E isso vai aonde? Bota aqui em cima Não gruda não Misturar a mesma coisa Não, não gruda não Agora a senhora pega esse e amassa bem Boa nota de barro Isso, agora ficou mais fácil, né? Ficou muito mais fácil Aí, isso aí A senhora vai colocando dentro da forma Dan, mas o senhor fala aí Tá bom já Já tá bom Isso Dá uma ajeitadinha nele Fica bonitinho Ele vai crescer pra burro Tá melhor Amor, você não quer tirar esse vidro daí? É Eu tô vendo Vou fazer a arte aqui Tá não, não precisa isso aí Deixa ele assim que ele cresce Próximo Deixa eu botar um pouquinho de farinha ali Agora Isso Eu vou ensinar um outro jeito pra ela fazer isso aí Que é usar o seu punho, ó Sabe assim, ó Hum Não, usa o peso do corpo mesmo, ó É, só tá usando os dedos Eu não quero sujar minha mão Ah, faz um tom do sércio Sabe o que que eu tô pedindo? É isso É isso, aí Eu tô achando A massa tá muito boa Tá muito mole? E eu tô achando por isso que eu tô Não, não tá muito mole, não Tá bom Aí tá o punho Aí tá usando o punho É isso aí Já deu a consistência aí Você ficar pão duro E antes de colocar no forno Eu vou ensinar mais o truque Ele espalha sozinho? Ele espalha sozinho Pode até largar assim que ele espalha sozinho Só vai ver Daqui a pouco ele tá Sozinho ele já tá chegou aqui Então agora A água não deixa o forno ficar muito quente Então ele vai assando mais devagar E vai ficar mais por igual E o pão vai ficar mais Sempre um pouquinho mais É, um pouco meio cozido Mais macio, tá bom? Ah, então tá certo Bota mais ou menos um copo d'água Mais ou menos um copo d'água E bota no fundo do forno Ó, bota em cima da chapa de baixo Agora, dona Joana Você pode trazer aqui os seus filhos Pode trazer os seus filhos aqui É Agora pega dois ou pega dois E se coloca isso aí Do jeito que for Porque o forno é tudo meio igual A temperatura Bom, agora Eu acho que Daqui a uns 40 minutos A gente olha Tá? Certo Eu não conto no relógio Eu mais ou menos tenho um relógio dentro Daqui a 40 minutos eu olho Pra ver se ele tá bom Aí a gente vai checar, tá bom? Nossa Valeu, obrigada Tá aparecendo o nóis aí? Isso aí? Agora sim Então, já passaram 50 minutos E a gente pelo cheirinho Tá bom Já dá pra sentir que tá Deve estar no posto, né? Tá, tá me olhando bom Então nós vamos dar uma olhada aqui, ó Ó Pelo jeitinho dele eu acho que tá bom Ah, tá Mas não tá soltando ainda não Aí você errou muito isso aí Então agora Vai O pão já saiu da forma E eu vou explicar uma coisa que aconteceu Se ele fosse menor, ele assava mais rápido Como ele tá muito grande, ele demora mais pra assar Sim Então esse pão aqui demorou uma hora e dez pra assar no forno médio Ficou bem grande, né? Ficou bem grande, mas se você fizer um pão menor, ele vai assar em 45, 50 minutos A mesma quantia de massa se tivesse distribuída em mais forminhas É, se tivesse mais forma e fizesse tamanho menor Ela ficaria mais, é... mais rápido, pronto A mesma quantia de massa Tá, vamos comer com a algodão Vou comer esse aqui que é menorzinho Vou botar lá Vou botar lá na mesa Agora a dona Joana, por favor, pode partir Mas logo e eu? É, tem aonde partir A melhor parte... Não, a melhor parte é quando come, né? É, né? Ah, mas tem que fazer bonitinho, né? É que nós não temos faca de pão aqui, né? É, a gente não tem faca de pão Ai, que cheiro bom Ai, que cheiro gostoso, meu Deus Bom, a gente se sirva, tem café É, agora dá a sua opinião, dona Joana Se bem que pão quente nunca é bom, né? Saída do forno Ai, eu acho que é melhor É bom Tá bom? Tá Valeu a pena? Valeu Ô dona Joana Vou perguntar uma coisa pra senhora Por que a senhora quis aprender? É só porque é gostoso ou tem mais algum outro motivo? É porque ele é gostoso E daí eu vou fazer esse pão pra mim Mas por que a senhora vai fazer? Eu acho que a senhora me falou Porque ele é feito de farinha integral E o que que tem na farinha integral que a senhora tá interessada? É melhor pra saúde da gente, melhor É? É Uma vez que a senhora escutou isso? Eu já escutei muitas vezes, já experimentei de pão que o senhor fez É E é isso aí Não, mas quando a senhora escutou que é melhor O que que é melhor? Por que que é melhor? Porque isso aqui não deixa a gente engordar muito Hummm É bom o destino Já entendi Faz andar melhor o destino, né? Faz isso Legal Tchau 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 vocês tiram uma parte da água porque senão ele vai ficar muito aguado, ou senão vocês vão colocando farinha até ele adquirir a consistência certa também, né? Tá bom? Tá bom. Gostou das receitas, Manuela? Gostei. Quero ver a senhora fazendo, hein? Obrigado. Legenda Adriana Zanotto